O diretor de relacionamento do Nautico, o Toninho, quer lhe explicar essa ação de certa forma ousada, né Toninho? Montar um stand aqui na porta do Clássico. Explica melhor para o torcedor do Alvi Rubra o intuito dessa ação. Exatamente, boa tarde do Alvi Rubra. Tem essa ação inédita no Brasil, que o Nautico está levando a Arena Tour para todas as cidades, todos os locais que o Nautico vai jogar fora de campo. É uma iniciativa interessante do departamento de marca, que além de mostrar a Arena, como vocês podem ver depois no Piosco, a gente está levando os produtos do Nautico aqui no shopping, está fazendo a associação, e é uma ação que vai beneficiar o torcedor do Nautico em todos os locais que o Nautico vai jogar dentro do estado de Pernambuco. A ação é promover os produtos da marca Nautico e divulgar a Arena, que vem a ser a futura casa. Exatamente, é aumentar a visibilidade da marca Nautico. A Arena Tour possibilita também isso, a nossa parceria com a Arena Pernambuco, uma parceria duradoura e permanente, e nós queremos expandir isso para todo o estado de Pernambuco e aumentar a nossa grande torcedência do Nautico. Agora já dá para ter um feedback, uma resposta do torcedor, da ação? É, isso é porque o resultado está muito bom, né? E eu espero que no interior do estado, principalmente os sócios do interior, que é o nosso objetivo principal, recebam bem a Arena Tour, que vai ser uma ação, esta ação é voltada para os torcedores do Nautico de uma maneira geral, especialmente os do interior do estado, que tem pouco acesso a tudo que o Nautico possibilita, como a loja do Nautico, o que o Nautico vai ter na Arena, todos os privilégios que o torcedor do Nautico terá na Arena Pernambuco.